Música Fala galera do YouTube, aqui é o Falo Wally e mais um vídeo aqui pra vocês E galera, é um motivo de felicidade esse último, esse é o último vídeo de explicação de toda essa complexidade desse mod, beleza? A partir do momento que a gente terminar os transformadores, que é o que a gente vai ver hoje Nós vamos entrar numa parte mais técnica, mais técnica não, mais usual dos postes e começar circuitos usáveis, né? A gente vai montar realmente sistemas para a gente poder usar, beleza galera? Então a gente não vai ficar só na base do tutorial explicando o que é cada componente, não Nós vamos criar sistemas aí, beleza? Próximos vídeos então, aguardem, tá galera? Bom, enquanto isso galera, vamos deixar no seu like, não se inscrever se não se inscrever E qualquer dúvida de que vocês tiverem, qualquer sugestão de que sistema vocês querem que eu crio, deixem nos comentários Bom galera, transformador, tá? Seguinte, nós vamos ter o transformador e o transformador serve para transformar realmente a energia Mas não exatamente a energia, ele vai transformar a tensão, beleza? O transformador transforma a tensão Então, nesse conjunto galera, a gente consegue mudar a corrente também, ok? Então para que serve o transformador galera? Para transformar, a gente pode subir energia como descer energia Descer energia não, subir tensão como descer tensão O que que é isso aqui? A gente chama elevar e abaixar a tensão, tá galera? Antes eu quero mostrar galera, que a gente usa os mesmos itens do indutor Mas a gente também usa os cabos, beleza? Os fios Uma adição recentemente adicionada foi essa portinha galera Vocês cliquem com o botão direito no transformador e vocês podem colocar esse case aqui, tá? E a gente tem essa portinha aí, tá? Bem legalzinho mesmo, fica bem show Bom galera, eu estou usando aqui uma energia criativa com 12.5 volts, tá? 12.5 Se eu passar pelo transformador Como é que eu vou ligar ele galera? A gente vai pegar um cabo e a gente vai fazer variações A gente vai fazer espiras com os cabos O que que é isso? Galera, a gente pode colocar no máximo 4 cabos, tá? E a variação que você fizer de um lado para o outro A gente chama um lado de primário Geralmente a entrada é a primária E a outra parte é a secundária, beleza? Então vai entrar uma tensão na primária E vai sair outra tensão na secundária Isso, ou seja, vai aumentar ou diminuir ou manter igual, ok? O que que está acontecendo aqui galera? Então assim, eu tenho um cabo vezes 4 Vezes 4 não, eu tenho um cabo e 4 aqui do cabo Então se eu passar uma energia daqui para cá Vai passar 4 vezes Então eu vou multiplicar por 4 a energia que tiver desse lado aqui No caso é 12.5 12.5 vezes 4 dá 50 E nós temos aqui medido Opa 50 volts, tá? E se a gente fizer de novo galera Lembre-se de sempre usar o cabo nas tensões correspondentes Então 50 volts aqui Aqui a gente vai transformar para 200 Multiplicando por 4 de novo Então 50 vezes 4, 200 volts, tá? Então assim, no Electrowage galera A gente tem equipamentos que trabalham com 12.5 De 50 volts A gente está subindo para 200 volts De 200 a gente consegue multiplicar para 4 vezes Que vai dar 800 volts E de 800 a gente consegue transformar para 3.200, beleza? 4 vezes aqui Galera, com a nova adição do Electrowage Nós podemos também utilizar esse poste Esse poste tem um transformador, tá? Então a energia de 3.200 passa pelo poste E do poste é transformado para 1.200 1.000... não, não 1.280 não 12.800 watts, beleza galera? E ainda a gente tem outro transformador que transforma de 12.800 para 51.200, galera É muita tensão É tensão muito alta, tá? Mas bom, isso aqui é futuro Isso aqui vocês só vão sentir o gostinho agora, tá? É... da pressão ali, tá? Então galera, essas são as tensões padrões do Electrowage Mas nós podemos fazer ao contrário também, tá galera? Se eu tirar a tensão daqui Tirei daqui E colocar aqui O que vai dar aqui, ó E vou colocar aqui 3.200 Vocês vão ver que é o seguinte Tem 3.200 aqui Então aqui virou a primária Da primária para a secundária Divide por 4 Então nós voltamos para 800 Daqui divide por 4 para 200 De 200 para 50 E para 50, 12.5 Então galera, a tensão aumenta e diminui Então o lado maior Se tiver entrando energia Você divide Enquanto o lado menor A gente pega o lado maior E multiplica Beleza? Tá galera Agora eu quero mostrar proporções para vocês Nós podemos fazer isso aqui Tá? Que a gente, no caso Deixou equivalente Beleza? Então está passando 200 volts aqui E está mantendo 200 volts Tá? Não tem muito uso Para o transformador dessa forma Mas é a casos Que seria importante você fazer isso Ok? Galera O isolado e não isolado A única diferença dele É que ele realmente Isola o sistema Então digamos assim Que eu tenho um circuito complexo aqui E um circuito complexo aqui A energia está passando daqui para cá Isso na verdade não importa muito A energia sempre vai passar de um lado para o outro E nunca vai ficar indo e voltando Tá? Então digamos que a energia está vindo daqui para cá Se vocês galera Isolar Vocês vão fazer o seguinte O cálculo da energia daqui Vai ser calculado somente Quando aqui Passou pelo transformador Vai ter um buffer Que vai guardar energia E vai ter outro cálculo aqui Então a gente acaba Separando o sistema Através do transformador Isso aqui não é muito usual Ok? Ainda Isso aqui do mod O cara falou que isso aqui É somente para solucionar alguns problemas Tá? Que o mod está tendo Ok? Então a gente galera A gente pode colocar essa proporção Claro que a gente pode também Colocar a proporção assim Tá vendo? A gente continua dividindo por Se você dividir por 2 Multiplica por 2 Então dará a mesma Tá? Beleza? Então eu posso se quiser colocar tudo Tá vendo? Ó Não dá diferença nenhuma Passa 200 Passa 200 Porque eu estou dividindo Multiplicando por 4 Dividindo por 4 Ok? Galera Nós temos a proporção 1 para 2 Tá? Que a gente vai fazer com 200 volts Vai para 400 Tá? Então a gente está multiplicando por 2 Nós temos a proporção ao contrário Também, tá? Sempre ao contrário De 200 volts Vai para 100 Ok? Então dividir por 2 A gente tem a proporção 1 para 3 Que de 200 volts Multiplica por 3 Vai para 600 volts E ao contrário também De 200 volts Pode ir para 66.7 Tá? A gente está dividindo por 3 Tá galera? Isso vale para qualquer tensão Só que é o seguinte A gente pega a tensão Divide por 3 Tá? Não é porque vai estar passando 200 Vai ser 666 Se eu passar 1000 Vai ser 666 Não A gente vai dividir por 3 Tá? E a gente também Galera Tem uma proporção diferenciada aqui Que multiplica por 2 E no caso Multiplica por 1,5 Isso aqui é 1,5 Tá? Isso aqui no caso é 2 terços Ok? Então o que acontece? Olha só A gente tem 200 volts E a gente está com 2 aqui Tá? Uma proporção diferente de 1,5 É 1,5 E a gente consegue 300 volts Se não A gente consegue o contrário também Dividindo por 1,5 Que a gente vai ter 3,3 Ó 1.133 volts Enquanto também a gente tem a proporção 3 por 4 galera Que isso aqui vira 0,33 E aqui a gente consegue de 200 volts para 267 Ou de 200 volts para 150 Tá? Então a gente consegue aí várias variações Beleza galera? Bom galera Esse tutorial foi um pouquinho bem... Foi um pouquinho não Foi bem rápido até Espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida galera Comentem nos comentários do YouTube E assim Se vocês tiveram uma dúvida muito complexa E querem falar comigo Entrem no Discord Tá? Bom galera A partir de agora Os vídeos vão ser sobre circuitos Então pode ser que demore mais para sair Tá? Mas Vai ter vídeo aí do Electro Age Beleza? Então qualquer dúvida galera Qualquer sugestão Que vocês querem Ah Wally Me diz como é que faz a energia de 3200 Como é que faz um circuito Balanceado E como é que faz para ligar tal máquina Por exemplo A máquina ali de teletransporte Como é que faz um circuito barato Para fazer no Survival Entendeu galera? Então é assim Tem muita coisa aí para a gente fazer Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí E apoia o canal galera Se inscreva quem é novo aí Ok? Compartilhe para o pessoal aí também Descobrirem esse mod fantástico E complexo do caramba Beleza? Então é isso aí Valeu Falou! Tchau! Tchau!